E aí, estamos de volta ao terceiro bloco da aula de regência. Então, vamos lá. Nas duas primeiras partes, a gente trabalhou a parte de regência teórica. Então, trabalhamos a regência verbal e a regência nominal. Agora que a gente já tem a base, a gente vai cair para dentro das questões. Detalhe. Sim, gente, tive dificuldade em um ou outro tópico, um ou outro verbo. Você sempre vai ter dificuldade se só visualizar uma única vez a aula. Como é que você faz para poder aprender cada vez mais e mais? Você vai repetir o processo. Quanto mais você estuda aquele assunto, mais você aprende. Essa é a técnica do verdadeiro concurseiro. Todo dia vai estudar. E quando terminar aquele cronograma que ele tem, ele não pode parar. Ah, já estudei tudo, pronto, acabou. Não, tem de voltar e estudar tudo de novo. Quanto mais vezes você visualizar determinado assunto, mais você vai aprender. E na parte de regência verbal, principalmente, como é que a gente massifica esse verbo? Na hora de estudar, anotar. É transcrever. Porque ao anotar, você massifica muito mais aquele conteúdo. Beleza? Então, agora a gente vai fazer as questões. Afinal de contas, a gente aprende. É praticando. Então, vamos lá. Olha a primeira questão aqui. Com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção na presente alternativa. Antes de fazer a questão, vou mostrar uma parada bacana aqui para você. A gente trabalha em cima da gramática tradicional. Então, olha só a seguinte frase. Vi e gostei do filme. Vamos entender onde mora o perigo. Quando eu falo a você, vi e gostei do filme, com certeza você entende o que eu estou querendo dizer. E é nessa pegada de entender o que eu quis dizer, que você acha que está tranquilo. Ué, está tranquilo. Eu entendi. Afinal de contas, a língua tem como princípio básico a comunicação. Então, se no dia a dia eu falo isso aqui e você entende, acabou. Não tem necessidade de mais nada. O problema é que no dia a dia a gente utiliza o português cotidiano, o português informal. E na prova do concurso público, a gente utiliza o português padrão. Então, você vai observar que aqui tem dois verbos. Tem duas orações. E quando você tem dois verbos, duas orações, se elas pedem complementos distintos, estes complementos distintos precisam aparecer. Então, observa comigo. Primeiro, o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto. O que isso significa, meu companheiro? Que o verbo está pedindo um complemento. Sem preposição. Tudo bem que é sem preposição. Mas não deixa de ser um complemento. Ele está exigindo. E o verbo gostar? Ele é um verbo transitivo indireto. Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Agora, e o termo do filme? Seria um complemento que solucionaria apenas a exigência do verbo gostar. Caramba! Cadê o complemento do verbo ver? Não apareceu. Então, a frase vi e gostei do filme é uma frase agramatical. É uma frase que está em desacordo com o padrão culto da língua. Para ficar correta, eu tenho de fazer o quê? Colocar o complemento do verbo ver. Então, vi o filme e gostei dele. Aí, acompanha comigo. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o filme é o objeto direto do verbo ver. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o dele é o objeto indireto do verbo gostar. Agora, o que é o dele? Ele é a preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, mas o pronome ele, que faz referência ao termo anterior filme. Para quê? Para evitar a repetição. Porque na fala, a gente pode várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, aqui está o processo perfeito. Na nossa questão aí, você vai reparar que apareceram dois verbos especificamente. O verbo entrar e o verbo sair. Aí é o seguinte. Os dois verbos são intransitivos, porque eles vão trabalhar com preposições, mas vão indicar localidade. Então, eles são verbos intransitivos que irão trabalhar com adjuntos adverbiais de lugar. Mas, ainda assim, o termo, a preposição exigida por aqueles verbos são preposições diferentes. Porque quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, o verbo entrar vai trabalhar com a preposição em. E o verbo sair vai trabalhar com a preposição de. Então, olha para a questão aí comigo. A grande pegadinha aqui da questão era fazer o cara marcar a letra B. Com certeza, o avaliador quis isso. Porque o aluno vai olhar, ó. Entrei e saí de casa. Ué, é assim que eu falo no dia a dia, então está certo. Mas, quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com treinador pessoal do concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de meta. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Está certo, meus amigos? Espero você, então, no concurso da PM... Não, PM Goiás 2016. Forte abraço. Tchau, tchau.